Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte, nós estamos de volta aqui para mais uma nova série de rumo ao estrelato Dessa vez é no PES 2019 galera, de novo no PS2 Quem sabe mais pra frente aí, uma série focada mais pra nova geração né Se eu pensei aguentar, vou fazer aí no PES 2019 e tentar no FIFA também, beleza? Bom, bora lá então mano, pedi pra vocês sugestionarem vários nomes aí De que nacionalidade ele poderia ser e vocês comentaram mais Croata né Bom, então vou botar aqui a seleção da Croácia pra gente já estar começando esse rumo ao estrelato Beleza, já aqui seleção da Croácia, vamos tentar levar a primeira Copa do Mundo com essa seleção mano Bom, não sei onde eu vou começar hein, na verdade nem pensei nisso né cara Deixa eu ver, se a gente começa na Premier League agora Vamos começar na Premier League cara, a gente nem jogou na Premier League no Turma Estrelato E no Rumo Estrelato do PES 2014 a gente jogou muito pouco né E tanto que a gente jogou também, a gente não pôde licenciar os times né Então vamos jogar um pouquinho na Premier League e começar aí Quem sabe um time bom já vem me chamar de cara né E galera, me arrependo de ter colocado a posição de ponta né Embora já começa com uma velocidade boa e com uma habilidade um pouquinho boa Nossa, botaram Shape of You de novo nesse patch Me arrependi de ter colocado porque é muito ruim jogar de ponta Você não pode receber a bola em qualquer setor do campo né Você só joga pela ponta e geralmente joga muito no outro lado Então prefiro jogar como segundo atacante e meio ofensivo já que tem bastante técnica né E tem bom estilo de jogo né, dá pra voltar pra receber a bola e tal É bem melhor de jogar Bom, vamos jogar como segundo atacante e meio ofensivo mano Bom, vou pedir pra vocês comentarem vários nomes lá também né E o nome que eu mais gostei foi Thomas e Samucovich Samuzovich, perdão Então, mano, como não poderiam colocar dois nomes Eu vou fazer um nome e sobrenome Já que sempre It é sobrenome né Então vou colocar Thomas que foi o passe de bola que comentou né Agradeço por isso inclusive Cara, ruim que eu não sei quais nomes cara Se tá em eta maiúscula ou minúscula os nomes aqui no jogo Beleza, os nomes estão em eta minúscula Só pra colocar lá e ficar desproporcional com os outros jogadores Bom, como tem eta minúscula então vamos botar aqui o nome Vai ser T. Samuzovich né Bom, como eu tava dizendo o passe de bola comentou aí Thomas né E o Samuzovich que comentou foi o Soberano Junior mano Muito obrigado aí pelas sugestões Então, vambora aqui né meu irmão Vocês que mandam isso daqui Botar Samuzovich, uma relação lógica, óbvia com o meu nome né Mas ficou maneiro cara Gostei, gostei Samuzovich Uma mistura de Samuel com... sei lá Alguma coisa It Bom, claro que não vai ter esse nome nos comentários Então vou deixar assim mesmo Até porque eu não vou deixar o narrador falando no fundo Vou botar aqui só Samuzovich Beleza, tá aí ó, Samuzovich mano Futura camisa não sei o que, mas vamos ver Bom, só vou mostrar essa parte aqui porque muitos me pediram né Pra eu colocar... mostrando o meu jogador então Vou deixar assim então Bom, pé direito Primeira vez eu acho que vou fazer um jogador pé direito Vou botar ali ação B ou A A B Estilo de altos jogos né Mas eu acho que vou deixar na B mesmo Corrida número 4, é lógico Estilo de... vai ter falso Que eu vou botar um estilo diferente Aquele do Pirlo, véi Esse aqui não Acho que esse aqui ó Na lei daqui é do Beckham né É bem legal, mas é difícil de fazer gol assim Gosto daquele do Pirlo, véi Esse aqui é do Ronaldinho Top demais também Esse aqui é o número 10 Pirloca O do Ronaldinho também é maneiro hein Bom, celebração de gol, véi Eu sempre gosto de botar essa número 4 né Que é mandando a torcida calar a boca Eu acho muito maneiro essa daí, véi Vou usar essa porque eu usei muito pouco no outro Rumo Estrelato né Já que foi até episódio 41 apenas Nessa segunda eu quero botar uma comemoração extravagante, véi Um mortal, um pulo, uma coisa exagerada, tá ligado? Uma coisa marcante Olha só aquela comemoração que ele fala no microfone, já pensou? Dá um gritão no estádio? Não vou colocar aquela não porque é muito surreal né Isso aqui também é legal Pô, entendo na cara do torcedor Essa é a mesma maneira do aviãozinho, véi Aqui ele faz uma animação curta né Mas na hora da comemoração ele fica tipo voando dentro do campo, tá ligado? Muito maneiro Acho que eu vou colocar essa aqui, o David Villa também véi Bom, agora chegou a hora da aparência né, vocês pediram pra montar um galego Como dinotropa de elite Tem várias faces aqui mas eu não vou usar nenhuma Eu sempre gosto de criar né Nem sei como é que eu vou criar esse cara mano Claro que vai ser um branquelo né, já que vai ser Desculpa o racismo, branquelo Eu não falei no jeito de ser racista não né, mas deve ter só da racista Então perdão aí Vou criar um cara aqui branco, já que ele vai ser Croato Então vou botar aqui um, sei lá, um olho azul, claro Vou botar aqui uma cara de marrento Vou colocar essa cor aqui ó, azul claraço Gris escuro, acho que é Não, vou botar esse aqui ó, azul, tem que ser azul mesmo, tá ligado? Ó, mó cara de marrento, a cara de convencido dele Vai ser assim mesmo meu filho Ó o nariz fininho do garoto Vai ser essa boca aí mesmo pra não ficar uma boca de mulher véi Senão vai ficar um rosto muito feminino né O rosto dele já tá meio fino Botar um bocão vai ficar mais esquisito Eu tava aqui um queixo pequeno né Ó, tá ficando legalzinho até mano O cara tá ficando bonito Aqui a mandíbula Maxilar no caso né Vai ficar assim mesmo Já tem cara de 17 anos, não tem? Mais ou menos véi Bom, ok, o rosto dele vai ficar assim Então galera, quem quiser copiar os dados aí ó Vou subir aqui E vou descer devagarzinho aí pra vocês verem ó Eu sei que tem muita gente aí que gosta de colocar né Inclusive esse dia me pediu pra Botar um personagem meu aí do Hormostrato Na série né, do Do pessoal que faz aí Inclusive fico muito agradecido, muito honrado Vou participar da série de vocês indiretamente né Mas tá aí ó, esses são os dados Agora partiu aí pro penteado mané Michel de Marrento também Será que vou botar isso aqui? Hoje em dia ninguém mais usa esse cabelo aqui não né véi Os argentinos que gostavam de usar esse cabelo aí Esse aqui é do James Rodrigues Fica muito feio véi Fizeram muito mal feito esse pezinho aqui do lado Não pro James Rodrigues né, que ficou certo aí Mas tipo, pra colocar no outro jogador Fica feio Esse aqui é do PES oficial Esse aqui que eu usei na primeira temporada contra o Contra não, quando eu joguei no Borussia né Esse aqui é do Dibala Inclusive ficou igualzinho Ah vamos perder tempo não mano Gostei mais desse daqui ó Esse aqui Do Deli Ali E esse aqui ó Mas vou usar esse daqui Vou começar usando esse daqui Tem muito penteado da hora véi Depois a gente dá mais uma olhada Mais pra frente Inclusive combinou muito com o rosto Bom, tá assim então A altura da cabeça E largura da cabeça A altura dos ombros Nada um pouquinho alto Aqui a A largura entre os ombros né O peito A cintura Da coxa Ah vou começar a ter uma bombada assim não né A gente vai Bombando aos poucos A chuteira eu queria colocar uma chuteira preta cara Sempre que tem que começar com uma chuteira preta Isso não tem graça Bom, não tem preta né Mas tem esse daqui véi E essa aqui também ó Tem detalhe preto Mas acho que eu vou usar essa azul aqui ó Acho que não atrapalha não Ficou bem feio Essa vermelha aqui é mais da hora né Deixa eu colocar essa daqui véi Bom, aqui não vou começar com nada O moniqueiro depois Mais pra frente a gente vai começando a usar Vai turnando o personagem Bom, agora eu vou começar assim mesmo Achei bem da hora Essa aparência dele Ok, já botamos aqui o nome do jogador Opções gerais Agora vou mudar o ok aqui Hora de colocar na habilidade dele né As coisas aqui Antes que eu esqueça né Aqui ó Condição física meu irmão Não posso deixar de colocar isso aqui mais Senão eu vou me ferrar Oito Pra não ter risco nenhum Deu ficar fora de um jogo Ou Entrar num jogo Qualquer coisa ruim Bom, agora eu vou Colocar Acho que não vou ficar muito em equilíbrio não Porque não vou usar Muitas jogadinhas de corpo Nem início né Vou evoluindo mais Depois Vou colocar Vou colocar só Seis aqui Se não Não fica ruim Depois Quero colocar aqui Velocidade de passe curto também Acho que eu vou colocar mais dor na velocidade Ou no chute cara A precisão de chute Vai 75 Bom Então é isso então galera Ficou assim a habilidade Vem que tá Meio ali em espanhol Não tô conseguindo entender tudo né Vou botar aqui Esperto no contra um Porque eu tenho bastante situação De um contra um Um goleiro né Vou colocar esse daqui então Ah vamos colocando rápido velho Vai ser Meio difícil A nossa habilidade de cair cedo então Nem sei se essa série vai durar até os 36 Caraca Muita dúvida velho Eu quero buscar algo novo Tá ligado Eu quero ficar na mesma Coisa sempre Eu quero adquirir experiência mano Acho que vou colocar nesse daqui mesmo Não sei Bom nível estrela 5 minutos como sempre Mas partidas ok mano Vamos começar assim então Tudo certinho Pra gente começar nosso mostrelato É galera Não gosto de jogar no caminho especial também Porque Sei lá Não gosto Não consigo e não gosto de jogar Bom vamos começar então Nosso novo mostrelato aqui galera Jogo aí do PES Legendas Contra não sei quem Contra PES Stars Bom tá aqui então Thomas Samuzovic Camisa número 13 Vamos ver aí galera Até o Tianhe tá em campo mano Tem vários jogadores bons aí Cada patch que passa Estão pesando mais né mano Essa questão aí de Jogo inicial Esse cara prejudicando né Porque Você jogando Fazendo uma boa partida Você pode Chamar atenção de grandes clubes né Mas jogando num Um jogo que só tem estrela Fica meio difícil Ficou no outro patch lá Já começava na Libertadores mano Começava na final Ali na Libertadores São Paulo e Boca Juno Ficou não era final não Mas Parecia ser um jogo de Libertadores né Depois tem que tirar a narração Se estiver dando uma travada aí né Já falei que eu tô aqui No emulador Então Olha o T25 mano Topster O que você acha que pode ser A clave deste encontro Para mim as bandas Vai ter um papel muito importante No partido Se o Alonso circula Teremos goles Isso é uma luta Começa o partido E desde todos os pontos O estádio surfe uma nube de frases Esperemos que o partido Estreja à altura Coler de zagueiro Não sei o que ele tá fazendo de zagueiro Mas ele é atacante Se bem que eu não sei se é o Coler Coler mesmo né Mas Aparentemente sim Bom vamos lá então Estreia do nosso novo Rumo Australato Aqui no PES 2019 O chute de longe Passa ali pro Stefano Estamos ouvindo que tá jogando bem Três passes certos já Ok Tá tudo ok por enquanto Olha o Cruyff de falta Passou perto hein Olha só os caras chegando Boa time Quem foi? Jogada que começou ali A gente perde Toma essa Luzovic mano Foi o Pelé mano Boa Creio que foi o Thierry ali Que fez o cruzamento Fez a assistência Mas quem começou realmente a jogada Foi ali Toma essa Luzovic Ó Boa Eu tinha rir mesmo Tinha rir A aparência nada a ver Mas foi ele Aí Pelé de peixinho 1x0 Boa galera Roubaram de bola do Samuzovic Olha só o que passou ali Passou ali pro Pelé Assistência será? Mano 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 Roubou a bola Tocou pro Pelé Pelé chutou O goleiro espalmou E sobrou agora O garoto Samuzovic Posicionado no lugar certo E tá aí mano 2x0 Que estreia o garoto vai fazer Né O jogo Como esse ainda Que é de Lenders Né mano Lenders mano Não é qualquer jogo não Olha o passo pro Ronaldo O goleiro espalmou Muito bem Nedvedi ainda com a bola Dominou Belo passo pro Cruyff Que jogadinha Tem que fazer Nossa Mas até eu torcer pra esse Ser feito Porque a jogada foi muito boa Muito bonito Olha o passo do Samuzovic Deixa na cara do gol Só fazer Mentira Se for assistência dele Pro Cevichenko Se foi Acho que vou contar Não Que deu mais barrada No zagueiro Mas se foi Que moral do garoto Hein E tá aí mano 3x0 Olha Contou cara Não é que o garoto Tá abusado O garoto já começou Abusado cara Cevichenko ainda Depois de um jogo Como esse Você com certeza Vai chamar a atenção De grandes equipes Mano Nossa Que roubada Jogou pro Pelé Mas acabou a partida Mano Nossa O garoto mitou Hein O garoto mitou Véi Um gol e uma assistência E uma assistência indireta Né Do primeiro gol Cara Eu queria tirar esse embaçado Ai cara Não sei porque eu jogo Futebol Fica esse embaçado No emulador Né Infelizmente Vamos ter esse problema Nessa série Assim como Tivemos no bom apete Mas mano Que partida Fez o garoto Excelente Estreia Mas o melhor jogador Foi o Pelé Mano Olha só Um gol e uma assistência Mano Que isso Hein Errou apenas um passo O garoto Samuzovic E tá aí Mano Bela partida Agora vamos ver Qual vai ser As ofertas Mano Bom Chamaram o Brighton O Sol Repton E Bonemoff Deixa eu dar uma olhada No elenco Porque o Sol Repton Parece ser melhor Pô mas acho que eu vou Cara Acho que eu vou ficar No Brighton Ou o Sol Repton Mas vou pegar no Sol Repton Por mais que ele tenha Menos Um ranking Né Mas Acho que é o melhor time Pra gente ir Sol Repton Então véi Samuzovic Fechou o contrato Com o Sol Repton Após chamar a atenção Nomes todos de lendas Né véi Tá aí Primeira League Vamos começar então Na Primeira League Nesse mostrado Nessa temporada Acho que eu vou fazer Só mais uma partidinha Pra gente não ficar Com esse vídeo seco né Embora a gente já tenha Feito muito Mas não Só com o vídeo Muito seco né Com pouco conteúdo Acho que Vocês merecem mais do que isso Olha só mano Camisa 11 Boa As negociações Já fechado A bom A buen puerto Não sei o que é isso Mas é coisa boa mano E tá aí Setinha verde Vamos começar aí já Jogo contra o Wolverhampton Que inclusive Vai ser meu time Nessa Master League Aqui no PES Como vocês já pediram né Bom ok Vamos lá então Primeira partida Primeiro aqui Deixa eu selecionar Um mentor Bom Mano O Gabiadini é muito bom Porque ele dá tudo mano Tudo É relacionado A chute cara Precisão de chute A potência de chute E a técnica de chute Seria bom ele Seria uma boa mano Aqui também seria bom mano Porque aqui Agilidade Potência de chute E equilíbrio Acho que eu vou desse cara aqui De Roei Ou Gabiadini mano Deixa eu dar uma olhada Nos caras aqui também Isso aqui também é bom Tem cabeceio né Técnica também é bom Deixa eu ver aqui Na verdade a capacidade de reação É reflexo Não agilidade Eu errei ali Perdão Acho que eu vou no Aquele cara Embaixo da Gabiadini Aqui ó Esse cara aqui ó Hoed Vai ser meu mentor Pra essa temporada Bom vamos lá então Partir o jogo Contra o Wolverhampton No time da Master League O Master League vai ser aqui Aqui no canal Ok Vamos lá então mano Nossa estreia profissional Inclusive o Gabiadini É titular hein Vamos ver aqui ó A gente tá como Segundo atacante E provavelmente A gente vai começar aí Com Como Meio ofensivo Porque Não tem a posição De seguro atacante Aqui nesse jogo né Já que Nossa posição Segundo atacante E meio ofensivo Então vamos começar Com meio ofensivo Aqui no Soul Reptile Antes eu vou pular Cenas de entrada Já que eu não tô em campo E só observar aí Como o time joga Vamos lá então mano Pera Não Não coloquei aí Facecam Porque Eu tô jogando emulador né Então Eu tô usando outro programa Aqui pra gravar Um programa mais leve Pra não ficar agarrando muito E o programa que eu usava Pra Copteral PS2 Ele captava tudo né Certinho Captava Ahn A facecam Certinho né Tem como captar A facecam também mano Mas Com esse programa aqui Não Não Com esse programa Misturando esse Esse programa com o outro Mas vai pesar muito A gravação né Então Nem tento É E outra Eu tava muito tempo Sem postar vídeo Porque Tava sem internet né Cara Ainda tô sem internet Não sei mais Que eu vou postar Esse vídeo Na manhã Tô gravando esse vídeo Na sexta né É Não sei mais Que eu vou postar Esse vídeo Não sei se o meu irmão Vai Colocar aí O roteador Pra rolo Mas Vamos ver Se Deus quiser Esse vídeo Tá no sábado Bom Vamos ver É A gente tá fazendo Uma boa partida aí Só esperar a gente entrar Pra gente tá fazendo Uma boa estreia E Quem sabe Dar mais uma assistência Mais um gol Nunca se sabe né Vou entrar agora Só falar Menino Samuzovic Vai entrar agora Gostei desse campo aí Igualzinho do Dos campeonatos ingleses né Uma coisa que eu gostei desse patch Que eu acabei de observar Também É São os estádios Nul né Eles pegam aqui também Então quer dizer Que tem estádios No server Nesse jogo Ou seja Estádios ocultos Né Isso é bom Isso é bom É um ponto positivo De qualquer patch Gosto disso Os caras chegando Ele dá uma bobeada ABC por cima Wilfred Boni É bom saber Que ele tá aí mano Já que eu vou começar A Master League Com esse time né João Montinho Véi Que isso É bom saber Galera Vocês acham Que eu não sei Por que vocês pediram Pra começar Com o Overhampton Não né Eu dei uma passadinha No canal Do Todd Games BR E vi Que ele tava fazendo A Master League Com o Overhampton Se eu soubesse que ele tava fazendo Com o Overhampton Eu teria feito Com outro time mano Eu gosto de fazer Olha só Tira Boa Eu gosto de fazer Com o time diferenciado Não Gosto de fazer uma coisa Com o que todo mundo Tá fazendo né Gosto de fazer diferenciado Mas já que Eu tô presto a começar Mesmo Então vamos começar A fazer Com o Overhampton Mesmo né Então tem jeito Vocês decidem Olha a torcida Inglês aí Véi Gostei muito Hein Boa Belo passe Só fazer Garoto Bateu em cima Do goleiro Mas foi uma boa Jogada Hein Boa jogada De corpo Do garoto Jogou lá na área Porque é lá Que tem opção Um passe Errado Jogando como centroavante Nessa partida Entrei no lugar De um centroavante E acabei Permanecendo Até agora Olha o Ruth Ledman Tá aí também Chuto É isso É isso Anse Bom saber Que tem bons Jogadores aí Véi Pra começar A Master League Boa jogada Mano Passou Que jeito Olha o garoto Abusado O Lucas Conseguiu ali Tirar muito bem Mas que jogada Do garoto Hein Jogou ali Na velocidade Ninguém parou Véi Vai sair O Nem sei Mas sai alguém Ali Eu permaneço Ele como centroavante Hein Cara Até que a resistência Tá boa Hein Corri pra caramba E ainda tá Praticamente 60% Da barra Vou deixar a resistência Nesse rumostralato Aqui Exposta Porque você gosta Muito de ver Minha resistência Então vou deixar exposta Aqui Nesse rumostralato Finalzinho de jogo Passa pro Zero cruzamento Boa Afastou Vai começar Com um empate É normal Sempre a primeira partida Do rumostralato Começa com um empate E tá aí Mano Zero a zero Mas o garoto jogou bem Queria que vá Tirar uma boa nota Aí E aguardar Porque agora Vai começar Um grande rumostralato Aqui pra vocês Beleza Um pouquinho de melhor Qualidade Já que tomou no emulador A qualidade vai melhorar Um Kado Bom Tá aí O líder Provavelmente é o Burnley Que já meteu 4x3 no Crystal Palace Ou Kado Deficit Não sei O melhor jogador foi o Bertrand E tiramos uma nota De número 6 Mano Muito bom Bom galera Então é isso Vou ficando por aqui Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Seu favorito Mano Permaneça aí no canal Já que quem é novo Já se inscreve Porque amanhã A meio dia Vai ter um vídeo Muito top Aí Pra vocês Beleza Um vídeo muito diferenciado Vai ser até mais ou menos Um conteúdo novo Do canal Ok Então é isso Vou ficando por aqui Valeu Falou E Até a próxima O que vocês acharam Que vocês acharam Do início Do garoto Samuzovic Muito bom Né Muito bom Bom Então é isso Valeu Falou E até a próxima Fui Até mais O que vocês acharam